A selvageria dos criminosos no Distrito Federal. Um trio de vagabundos partiu para o ataque, quando as pessoas saíam para trabalhar. Uma mulher foi atacada, apauadas, e um homem saqueado. Rodrigo Lemes ao vivo, boa noite, meu filho. Não, filho, vai não, vai não, meu filho. Meu filho, vai sair pela porta da frente, né? A Maria do usuário já deve estar trabalhando aí. Veja uma cena, veja uma cena. Agora eu peço a você que tem pena de menor, infrator, você que tem dó, você que fica, ah, eu queria que você olhasse essa cena e imaginasse sua mãe chegando no apartamento. Põe tela cheia, põe tela cheia. Eu queria que fosse sua mãe. Você que defende vagabundo. Eu queria que fosse sua mãe para você mudar a sua opinião a partir de hoje. Imagine sua mãe chegando no apartamento, dela, no prédio dela, com as coisas dela. E vem uma coisa dessa, tem o que de criança mais a isso, cara? O que é que tem de criança aí mais? Criança nada, rapaz, falta trabalho, falta trabalho. Mas se botar para trabalhar, quem vai preso? A mãe, o pai, não é? Porque ele é uma criança para o estatuto da criança e do adolescente. Ele pode bater, matar, a fazer, por isso que ele está fazendo isso aí. Agora, quando levam a bala, aí querem saber de onde partiu, quem foi que matou o menor, como foi isso, de onde vamos pegar as câmeras, vamos investigar. Não pode, é o menor de idade. Ele ia ser dentista. O sonho dele era ser, sabe, ginecologista. O sonho dele era ser danado. O sonho. Sonho o quê, rapaz? O sonho desse aí é viver as custas dos outros, roubando o que é dos outros, levando o que é dos outros. Hora de novo a cena, tira a esquerda, tira a esquerda. Mostra aí, eu queria... Pense na sua mãe agora, pense. Pense na sua mãe. Você vendo ela pelas câmeras, você sem poder fazer nada. E tem detalhe, viu? Se você descer aí, pegar esse garoto e pegar esse mesmo cacetete, bater nele que vai aparecer você, tá? Agora, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou para a cadeia lindo. Eu pegasse um cara ali, se faz isso com a minha esposa, com a minha mãe, um parente meu, eu ia para a cadeia lindo. O que é que tem o homem direito feito eu? Não é possível. Liberar o Lula não é liberar eu. Não é possível que tacar peste o quê? E outra coisa, volta aqui. Eu estou muito preocupado com o Lula. Onde é que ele vai dormir? Ele não tem apartamento, ele não tem sítio. O Instituto também não tem nada a ver. Onde é que ele vai dormir? A casa do Tom. Aonde, rapaz? A tua palavra.